Rapaz, meus parabéns. Cinco carros em um dia. Eu nunca vi isso. Ah, vi sim. Eu. Aí, eu tô dizendo, chefe. É a melhor sensação do mundo. Aliás, essa é a segunda melhor. Sabe do que eu tô falando, né? Se ligou, né? Você vai ter bastante tempo pra isso. Mas se já está feliz agora, olha só isso aqui. Me desculpe, mas eu tô todo borrado. Quantos amigos seus podem dizer que jogaram uma grana dessas em um dia só? Mas é uma pena. Amanhã, enquanto você estiver em alguma aula de química sobre gases inertes, alguém vai estar roubando suas comissões. É aí que se engana. É assim que se fala. Eu não tenho aula de química, mas arrebento em matemática. Então pode imaginar o cheque de quem trabalha todo dia. Ah, sim, senhor. Cinco vezes isso e acrescente um zero. E dá quanto? Eu lá.